WD, acho que seria só pra dar revisão profissional onde será feita lubrificação consciente deixa excesso de óleo, também acho concordo plenamente aí a galera aqui tá conversando com o Beto agradecendo o Beto, deixa eu dar uma pulada agradecendo a dica ali pra arrumar, qual lâmina de acabamento marca melhor? Ends Outliner GTX ou Babyliss cara, não trabalhei com a T-Outliner ainda, mas a Skeleton é uma absurda é absurda a lâmina da máquina, não é que a Skeleton é uma absurda a Skeleton é uma máquina boa mas a lâmina dela é um absurdo, é Bruno? cara, a lâmina dela é sensacional eu não trabalhei com a T-Outliner mas eu já trabalhei com a lâmina da T-Outliner eu não gostei da lâmina eu achei ela, mano, ruim ela é muito boa pra fazer linha pra fazer marcação, pra limpar só que ela não faz assim, nada além do que a Skeleton já faz e a Skeleton ainda você consegue raspar com a T-Outliner você não consegue raspar por ter o dente muito pequenininho então ela é uma máquina só pra fazer linha você vai raspar, você vai ter que passar duas, três, quatro vezes então na minha opinião a melhor lâmina hoje não fala nem de máquina de acabamento a melhor lâmina no mercado hoje é a da Babyliss a Finalzinho Z 707Z essa é excelente pra marcar ou a da LC 2.0 agora se você pegar a Grafite ou as outras 2.0 ela não vai ter a mesma marcação que as demais o Reis e essa tesoura aí que está na mão os caras estão curiosos já cara, o que eu ia falar a gente está falando sobre a fiação isso aqui é bem interessante essa tesoura quando eu comprei, Bruno ela não era tão boa não é uma titã, galera ela era boa mas não era um bicho, tá? eu tenho o costume de estar trabalhando e estar assim, ó estou parado e estou aqui, ó esse movimento aqui e a tesoura simplesmente ficou muito melhor que quando era nova, cara porque eu querendo ou não estou estregando um laço no outro e tem um contato ali, né vai afiando é igual o material da lâmina ali, né então, claro trabalhando, né uma lâmina de repente uma lâmina é fio laser não é fio mas a fio navalha com certeza vai afiar, tá? mas só que tome cuidado para não cortar a camiseta cortar o dedo na hora de ficar trabalhando ali esquecendo que é uma lâmina bateu ligeira como é que está as nossas perguntas aí, Bruno? nossa live hoje está rendendo, hein? show de bola nossa live hoje está bacana está bacana minha primeira live no Brasil em território nacional pinda, né, Bruno? falar para a galera quem estiver perto aí é bom lubrificar as tesouras também, Reis? ou não? é uma pergunta do Jefferson Isaac não, porque empurra muito o cabelo, né? ela tira aquele pelo menos no meu caso aqui, né? quando eu lubrifiquei ela empurrava mais que cortava eu não gostei e tu, Bruno? na real, assim pode estar lubrificado mas não é uma coisa que você vai fazer igual o tesouro igual o máquina você vai lubrificar sempre mas o parafusinho dela ali quando ela estiver muito dura ou ela estiver fazendo um barulhinho sim, você pode dar uma lubrificada você pode até desmontar ela dar uma limpada e lubrificar mas a lâmina você jamais lubrifica, mano você vai perder o corte é só no parafuso dela ali e é uma gotinha de óleo às vezes a galera coloca muito óleo em excesso até na máquina achando que é a quantidade que vai fazer não é a quantidade o Wii está sem áudio, mano quem que está sem áudio? está todo mundo com áudio, mano você só que falou que está sem áudio, hein? eu acho que só você que não está ouvindo a gente aí qual a opinião de vocês referente à VGR? acho que ela trabalha um pouco um pouco por fora da competição WMark vs QMA cara, eu acho que a VGR realmente ela segue uma linha um pouco diferente das demais ela pega um pouco ela, na minha opinião ela é como se fosse uma segunda linha ali daquela Revell aquela R-E-W-E-L-L é como se fosse uma segunda linha dela tem os mesmos modelos de máquina ali que são os modelos que a WMark e a QMA não tem elas têm uns modelinhos diferentes e tem alguns ali igual da concorrência então eu acho que ela trabalha um pouco diferente mesmo mas eu também acho que hoje a WMark já deu um salto aí no mercado também e está um pouco fora da QMA e está trazendo umas máquinas diferentes que a QMA, por exemplo não tem então eu acho que hoje eles estão distinguindo um pouco mais claro, tem algumas máquinas que todas as marcas têm mas no geral não é todas não eu estava só conferindo ele, o cara falou que estava sem áudio mas estou com áudio sim ele deve estar no mútuo lá cara, eu acho assim é legal de falar da VGR que a VGR, cara tem uma qualidade muito grande nos componentes tu já viu o carregador a entrada do carregador o galãozinho de óleo o pincelzinho de limpeza é tudo com o logo da marca eu acho o negócio muito premium assim cara, e aquela VGR meio e dois que passou aqui no canal galera eu nunca vi um troço diferenciado por aquele preço tão premium, tá? a máquina é de extrema qualidade e a que o Bruno falou a Revelle, né Bruno? Revelle Revelle é uma máquina na China é uma das marcas mais vendidas na China pra vocês terem noção é uma máquina bem conceituada lá no segmento deles mano, eu acho também acho que é uma máquina topzera comprei essa tesoura em sua indicação no Ali ela corta muito desde o início eu acho que é essa tesoura que você estava segurando cara, tesoura muito boa mesmo agora voltando aqui por nossos assuntos de máquina o Dre Barbeiro perguntou Gama Ergo ou Monster Clipper? é tu Bruno cara, eu vou falar real entre a Gama Ergo e a Monster Clipper eu gostei mais da Monster Clipper eu achei que ela tinha uma pegada ali um pouco mais confortável não sei algo nela me agradou mais talvez a Lamin mas eu peguei recentemente agora lá na Zohan Barbers a Kiep número 1 e mano eu não sei cara eu estou gostando mais da Kiep número 1 agora eu achei a Kiep melhor então na minha opinião eu acho que vai um pouco ali da pegada da mão e da lâmina eu gostei muito da lâmina original da Kiep porque normalmente as máquinas de motor magnético tem a lâmina bem fininha assim limpa muito bem mas essa eu achei que limpa muito mais tanto que eu fiz a live eu tinha acabado de pegar até brinquei com o Beto falei cara tinha bom né mano acabei de pegar a máquina nunca cortei com a máquina e estou aqui ó e saiu um trampo legal demorei um pouquinho a gente ficou trocando uma ideia uma resenha mas foi legal e eu achei a Kiep melhor do que a Monster Clipper assim no primeiro impacto claro que a Monster Clipper ela vai entregar algumas coisas a mais vai ter um componente ali alguma coisa se eu não me engano a Kiep vem somente a máquina base de carregamento não vem tampas né mas pelo custo dela vale muito a pena eu achei a lâmina inferior dela muito melhor e a pegada ali na onde a gente encaixa o polegar eu achei sensacional acho que ela tem um lugar ali ideal que é onde está o número 1 você encaixa o polegar ali ficou muito bacana cara eu gostei e eu estou também com a MRD que é o mesmo projeto da Ergo da Monster Clipper da Kiep número 1 vou fazer o vídeo com ela também e depois eu vou quero gravar um comparativo com todas essas máquinas Ergos pra gente ver qual que é a diferença mas cara na minha opinião a única coisa que muda ali tá é a lâmina vai ser a lâmina com a marca de cada uma e a carcaça que é a pegada é idêntico mas cada uma tem uma coisa diferente ali uma é o encaixe do dedo aqui em cima a outra é uma parte mais arredondada mas no geral é a mesma coisa na minha opinião essa Kiep número 1 tá show de bola mano Betão tá entrando ali vamos só responder o que você acha o Reis só responder essas perguntas aqui rapidinho pra gente não deixar de responder a galera com a número 1 também gostei muito eu gosto da gama eu gostei da lâmina da gama da gama aquela lâmina mais curvadinha ali porque as outras lâmina eu fico com medo de entrar no poro as vezes não entra mas é tão fina que eu fico com medo de entrar e a da gama não tem isso isso é legal a gente tá falando porque a da gama ela é um pouquinho mais grossinha nos dentinhos ali e ela não entrou no poro não até a minha JRL entra um pouquinho a galera tava reclamando até tinha comentado ali mas a gama realmente não entrou a Kiep e também não entrou não por incrível que pareça mas parece que vai entrar porque a lâmina não entrou no mundo mas é bem fininha